Oi pessoal, meu nome é AtacaTacassi e vamos para a parte 12 do Polybreed Bom, vocês gostaram bastante do jogo, né? Porque eu vi pelos comentários, vocês me ajudando Dessa vez eu segui as dicas de vocês que deixaram lá no comentário Não esqueçam de curtir o vídeo logo no começo, né pessoal? E também não esqueçam de me acompanhar no meu Snapchat que eu vou deixar aqui na AtacaTacassi E é isso pessoal, continuem assistindo Tá, já sei como é que vai ser aqui a porta Ó, tu viu que o pessoal... o que aconteceu? Você tem que fazer a... essa não é a porta, essa é a rampa Mentira Como é que deu a linha? Tá dando rampa Cara, eu vou nem comentar aqui que... Ah, eu não posso pegar mais Tá, ele tem que chegar... Deixa eu ver como é que ele ficava, peraí Deixa eu só ver Ah, entendi, tem que botar outra coisa aqui, né? Sim, eu tinha que botar aquele suporte lá O pessoal falou assim Faça coisas triangulares Ó, acho que assim vai Show Ó, a pessoa que te falou isso foi o Illuminati Por quê? Ele falou... faça suportes triangulares Pô, Natasha, você nunca entendeu minhas piadas, Natasha Certeza que a galera dos vídeos entende, mas você não Por quê? Ah, Illuminati, é verdade É verdade Ah, caralho Quem tá falando aqui? Você não tem mais madeira Você não tem uma madeira Não tem uma madeira? Não tem uma madeira? Eu já sei o que eu vou fazer Ah, eu tenho que botar uma aqui, eu sou retardada Não, não, não Ó, quer ver? Deixa, dai, dai, dai Não, não Agora não Ô, Molière Você me perdeu o ângulo agora Não, porque agora eu esqueci que essa parada é a madeira Não é a madeira não É o... Rode Não, não, não Tu vai fechar tudo Não, não Tu vai acabar com tudo aí Ah, ok Aí, eu delete isso aqui Opa, jogo desgraçado Aqui Aí, eu vou botar madeira aqui Se eu quero madeira Isso, aí eu vou botar madeira Aqui Aqui Ah, ah, ah Não alcança Bom, você entendeu Vai, vai Ok Eu tenho como botar mais uma? Não, você tem que remover Que ela você acabou de colocar ali Por que remover isso aqui? Não, não A outra na esquerda Ih, acho que vai ainda Eu vou ver o pau Isso, essa aí Pronto Aí, pronto Agora volta na outra Agora sustenta a outra Porque essa aí já está sustentada Então, mas isso aqui está muito mal feito Deixa eu tirar Nossa, eu falando que isso aqui está muito mal feito, né Pô, chega a ser, né Pronto, agora vai Rotável, como assim? Ei, não é culpa minha Isso aqui faz um negócio errado Nossa senhora, coisa horrorosa, Natasha Por isso está errado Dá licença Dá licença Não tem como botar só isso Pronto, acabou Agora vai Acabou Agora vai Aí eu fiz o resto Não, não é culpa minha Isso aqui você tem que subir Não, não, não Mas só ver mais um Não, desce um Tá bom Ah, ok Vai Ah, eu esqueci Gênio 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 Tá, eu esqueci da outra Eu só não bato palma pra você Porque meus pais estão dormindo Hum, agora vai Ou uma pra baixo Não, é aquele que é meu pra baixo Tá vendo? Falei, esse aqui Então desce um pouco Deixa esse mesmo tamanho De um e o outro Não, eu acho que tem que descer aqui Que é outro Deixa assim Deixa assim Mexa na direita primeiro Não Desce aqui 10 anos aí que eu tô falando Caralho, 10 anos Passaram tanto tempo assim Tô falando aqui há horas Horas Agora vai Vamos ver Vamos ver Ui Gente, ele capotou Mas eu passei Cara, ele ainda deu front flip ali Só pode ter mais estilo Nossa, velho Adorei Vou fazer todos eles Ó Tem que ter Suporte, né Suporte Faz por cima Não, faz por cima Faz por cima Não faz por baixo Não, faz por cima Isso Então, Luminati Luminati Isso Isso Não, mas é jogo do Luminati Isso aqui agora Jogo do Luminati Será que vai? Não, assim não Mas cara, eu acho que você é muito pequeno pra Kombi Nossa senhora Não, Natasha Não, 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 não Yes Tem que botar embaixo? Peraí Não, não, não Pera, pera É que você fez merda Esse aqui Tá vendo aqui Esse aqui é um ponto Ah, ele não tá conectando Nesse Exato Ele não tá sustentado Esse ponto não tá sustentado Se você trocar isso ele vai É porque você tem que encaixar esse aqui pra esse aqui Porque aí ele ficaria sustentado, entendeu? Mas como você fez essa merda torta Olha, eu não sou uma artista geométrica Eu sempre peço geometria Esse aqui não é um ponto com geometria Não Tem sim Tem que ter arquitetura Que tenha muita geometria Aqui ó Aí você encaixa esse aqui Pra ter sustento Entendeu? Vamos ver Essa coisa horrorosa aqui Você tem que deletar também Quero ver Quero ver Quero ver Aí não vai Mas então Mas aí o que eu faço Eu faço um Eu faço dois Porque aí você tem que ter esse um aqui Aí ó Entendeu? Olha só Quero ver Ó Quero ver Vai cair Vai cair Vai cair Vai cair Vai cair Vamos lá Chupa Ai, véi Chupa Que esse menino joga muito Ai, não Eu tô Eu acho que o pessoal Você aprendeu agora né Você aprendeu agora né Agora entendi Mas eu acho que o pessoal do Rio Aprendeu isso Os engenheiros do Rio Aprenderam a fazer ponte aqui Porque tá foda Então foi um sério Tá foda aqui Rio Tá Ó Tem que fazer uns triângulos bonitinhos Ó Essa porra torta aí Tá não Tá perfeito Chupa Nossa senhora Aí ó Viu Não, não, não Não, calma Não, não Peraí Calma Ó Vai cair Vamos ver se vai Mas eu acho que Um sempre que vai precisar Pô Olha só Olha só Nossa senhora Calma Calma Tá calma Ai, para É que você tem que pensar Na outra ponte ali Tá Só pra usar Não, não Você não precisa Mas deixa Eu vou ver primeiro essa Não, não Não precisa Essa aí não Essa aí tá sustentando É verdade Tá Deixa eu ver Esse caindo aqui agora Obrigada 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 Agora Eu acho que você não precisa conectar lá embaixo Continua Usa a mesma coisa que você usou em cima Sério? Sim, faz Tô indo Eu tenho que seguir os iluminatis Porque os iluminatis tem poder O que acontece se eu não botar nos pontos dele? Nada Você não é obrigada Como diria a famosa frase Não sou obrigada Eu vou botar aqui Eu vou botar aqui Eu não sou obrigada Exatamente Pronto Vai Vai Quero ver Quero ver Porque tá subindo aquela ali Essa aí tá redondinha Olha O que que tem Aí Ah, verdade Tá vendo Gente Aí o caio foi Foi Então é isso pessoal Já se tenham gostado do vídeo Não esqueça de se inscrever Caso você não ser inscrito Me acompanhará nas minhas redes sociais Que é Facebook, Twitter e Instagram Aqui E também os links estão na descrição Não esqueça de comentar o que vocês acharam Clicar em gostei E é isso pessoal Até o próximo gameplay